Mais um trabalho concluído, uma gamela de madeira Kiri, essa aqui eu fiz redonda, terminei agora o acabamento interno com cera de abelha e ao redor eu fiz um acabamento só com seladora na parte de fora. É uma madeira leve, ficou mais ou menos uns 40 cm de largura. Gostei do resultado, a primeira vez que trabalhei com essa madeira aqui não fiz um lixamento perfeito, estavam me faltando umas lixas mais finas aí, mas como é a primeira eu vou deixar assim mesmo, mas gostei porque é uma madeira bem leve, vou fazer mais. É isso aí pessoal, só para mostrar para vocês aí um pouco do meu trabalho. Valeu, até a próxima.